O DRS-1 está localizado dentro da Hidroalo Norte e foi construído para armazenar os resíduos do processo de produção da alumina. A água da chuva que cai sobre o depósito de resíduos sólidos é drenada para as bordas. A partir dali, o sistema de drenagem, que circunda todo o depósito, envia o efluente para as bacias de contenção. Delas, a água é bombeada para a estação de tratamento de efluentes industriais. Na estação, os parâmetros previstos na legislação brasileira são reestabelecidos. O DRS-1 está íntegro, sem ruptura ou transbordo. Esta imagem, apontada como a comprovação de transbordo, mostra a estrada interna do depósito. Ela foi construída dentro do DRS para levar o resíduo até as áreas mais altas. Toda a água da chuva que escorre aqui cai para essa outra área impermeabilizada. Os canais de drenagem e as bacias de contenção estão logo abaixo. Eles recolhem a água e encaminham para a estação de tratamento. O DRS-1. O DRS-1. O DRS-1. A CIDADE NO BRASIL